Pessoal, muito obrigada por estar assistindo, muito obrigada por estarem no meu canal. E toda segunda-feira eu faço divulgação dos canais que eu divulguei durante a semana anterior. Essa divulgação eu fiz entre os dias 15 do 10 a 21 do 10, portanto, ontem. Então, gente, o primeiro canal que eu divulguei, né, eu consegui divulgar três canais durante a semana. Tem semana que eu consigo divulgar cinco, outra semana seis, até sete. Mas essa semana eu consegui divulgar apenas três canais. Então, o primeiro canal que eu divulguei na semana foi este aqui. E como eu disse, eu não vou, como eu sempre digo, eu não vou falar mais do canal, porque eu já falei na divulgação no meu vídeo. Então, eu vou apenas mostrar o canal que eu divulguei durante este período. Ok, pessoal? Então, o primeiro foi este aqui. O segundo canal foi este. Gente, este aqui foi o terceiro e último canal que eu divulguei durante a semana, certo? Da Laiane Lorentz. E só consegui, né, essa semana, divulgar três canais. Pessoal, eu agradeço muito ter assistido. Muito obrigada por estar no canal. Não se esqueça de dar um joinha. Não se esqueça de comentar, se possível, né, compartilhar também. E muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.